Salve galera do class bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. E galera do vídeo anterior eu ensinei aí como que faz para você conseguir né, essa arma aqui incrível tá, esse rifle muito louco e a munição para ele também, beleza? Agora neste vídeo é que a gente vai testar essa arma, beleza? Eu estava fazendo PVP para pegar uma arma lá bacana ou evoluir o personagem para ir na linhada 9, porém já que a gente está com essa arma e que a gente vai utilizar ela, vou mostrar aqui os equipamentos que eu estou levando, estou com a roupa polar aqui, chapéu polar, todo polar, eu fabriquei, beleza? Estou com uma lanterna aqui também, uma poção avançada de nível 2, estou levando algumas granadas, deixa eu colocar a tela para cá, ó tá, que aí eu taco nele lá também, se caso for necessário. O malto aqui está me trolando, vou pegar um novo, beleza? E vou utilizar aqui galera, vou utilizar essa goma de manjericão, que aumenta em 100% a velocidade de movimento, também tem essa outra aqui, que a gente fabrica ali na bancada, vou mostrar aqui para vocês, tá? Tem vídeo no canal ensinando, mas dá para você fazer aqui, tá, beleza? Essa daqui você tem que melhorar para o nível 2, para poder estar fabricando esse daqui, esse daqui já não precisa, certo? E o rango aqui também galera, eu coloquei aqui algumas opções nele, tá? Aqui configurações, eu coloquei tudo, tá, ó, deixei tudo ligado, usar poção ali automaticamente, consumo de energético automaticamente e tudo mais. Vamos ver se ele vai aguentar aí, e o que eu não entendi aqui, mas eu deixei, eu deixei a vida aqui no inventário dele, tá? Eu não sei se ele vai se curar com esse que está aqui no inventário, ou com esse que está aqui no meu. Então eu deixei nos dois ali, para não ter perigo nenhum, beleza? E estou com o poder aqui de mil e quinhentos, tá? Vamos agora lá, dez mil, agora vamos para lá, para a gente poder estar fazendo essa missão. Eu espero que seja tranquilo, tá galera? Eu só cheguei lá uma vez, só que eu estava muito fraco, e não deu para cumprir esse desafio. Agora vamos ver se a gente vai conseguir desse jeito assim, beleza? Bora! Ah, eu esqueci de usar a goma galera, pula aí, beleza, agora me tranca. Não para de atirar não, vamos atirando. Oh, 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 o Hang vai para cima do bicho. Sai daí, mano. Oh, o Hang vai morrer, mano. Deixa eu sair de perto do rango. Ah, esse aqui ali o restaura bastante. Estava com essa dúvida. Vai parar até chumbo grosso, mano. Ficura aí, Rango. Morre não, meu filho. Maluco, minha munição está acabando, cara. Sai daí, Rango. Sai daí, meu filho. Maluco, gastou a munição danada, hein, mano. Mas assim, é tranquileba, mano. Eu nem precisei usar aquela... O manjericão lá. Eu usei errado ainda, mas tudo bem. Beleza, a vitória aí do piso de level 9. Tranquilo assim com a arma, mano. É muito de boa, não tem nem como, mano. Com a arma ali foi tranquilo, tá? Então, galera, essa... Ó, como é que o personagem fica, mano. A gente, mano, praticamente não gastou nada. Ainda gastei uma cura aqui pra ver se ela... Já estava bem, mano. Olha aí, galera. Foi bom ter trazido esse vídeo aqui pra vocês. Tô até meio que... Nervoso, tenebroso, hein. É, pra vocês verem, mano. Eu gastei muita munição, mano. Gastei muita munição, tá? Então, vamos ver. E os próximos andares aí. Agora, o que eu vou fazer, galera? Tem uma arma aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu vou pegar ela, mano. Deixa eu ver aqui. Cidade da salvação. Certo? Os outros andares, galera, eu vou... Eu vou fazer com essa daqui, ó. Você viu o poder dela, né? Essa daqui, ela tem... 44k de poder. Olha essa arma aqui, galera. Falando nisso, eu tenho que vir na arena agora, mano. Ó, essa daqui, essa marrita. 64k. Eu tava querendo pegar essa daqui pra poder tá fazendo esse boss, tá? Só que tava... Mano, é muito. Tem que fazer muito, mano. Muito. Tem hora que você perde ali umas vezes. Tem hora que você tem que farmar pra consertar a roupa. Falei, mano. Deixa eu já pegar a M16. Eu achei mais fácil. Mas se você quiser, galera, tem essa opção também. Se você já tiver com o PVP, aquela marreta ali vai ser incrível, tá? Agora, vamos falar aqui com a Claire. Tá pedindo aqui pra gente falar com ela. Repare-se. Vamos lá. Que empolgante. Beleza? Ó lá. Vá até a floresta congelada. A conversa superior elimine os marujos mutantes. Então, aqui é uma nova missão aí, beleza? Pra gente poder tá concluindo. Aqui agora a gente vai fazer bem mais tranquilo. Pelo menos os pisos a gente já passou tudo, tá, galera? Então, se você tá chegando no canal através deste vídeo aqui na descrição, tem a playlist completa com todos os vídeos aqui da Gameplay desde o início pra você acompanhar e se divertir. Desde esse caso, se ficou alguma dúvida, tem os grupos aí também do WhatsApp. Tamo junto. Um grande abraço e fui!